Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o grande Fubrocas. Olá, como é que é, Mala? Tudo bem, meus caros? Tudo bem? Tudo bem, Mala? Eu esta semana nem vos vou perguntar por criptoatividades, porque além de vocês, temos connosco o grande António Henrique, CEO da Bison. Olá, António. Olá, olá, como é que estão todos? Muito bem, e bem-vindo à Cripto Tasca, à Cripto Tasca número 1. Muito obrigado, António. É bom ano. E bom ano, claro. Bom ano para nós todos. Primeira pergunta, isto diz-te bom ano até quando? Até final de Janeiro. Até final de Janeiro. Já queres estar no Natal, Mala, ou ainda está lá em casa? Não, é no dia das estrelas. Nos Açores, serão-me cada dia das estrelas, que é dia de deubreiro. Eu acho que vai depender até quando se vai prolongar o inverno, não é? É só a partir daí que vamos deixar de desejar bom ano. Concordo. Sim, pá, 100%, concordo a 100%. É pá, acho que vamos desejar bom ano durante muito tempo. Mas pronto, pode passar dois milímetros a desejar bom ano. Não há de ser nada. Olha, António, obrigado por ter receito o nosso convite para cá estar. O Bison está ligado às criptomoedas, faz parte do vosso interesse. Acredito que muitos dos nossos ouvintes ainda não conheçam bem o Bison, portanto, se calhar eu ia-te perguntar antes de mais nada o que é que é o Bison Bank. Muito bem. Muito obrigado. Primeiro lugar, só para, de alguma forma, contextualizar também o banco neste processo e também o negócio de criptoativos que é, enfim, a âncora da tasca, não é? Nós, ao lado do banco ou por baixo do banco, como quiserem, lançámos uma subsidiária 100% da tida pelo banco que se chama Bison Digital Assets e é nesta subsidiária que nós vamos cobrir todo o negócio de criptoativos. Ao lado ou em cima, como quiserem, temos o banco e numa lógica de separação fiat com cripto, no nosso modelo de negócio, qualquer cliente da Bison Digital Assets será também cliente do Bison Bank, portanto, é mandatório que um cliente do ecossistema de criptoativos seja também cliente do banco e também neste cenário, enfim, toda a riqueza fiat do cliente estará sempre no banco e toda a riqueza criptoativos estará sempre na Bison Digital Assets. Nunca, enfim, o dinheiro dos nossos clientes passa para a Bison Digital Assets, eu já explico um bocadinho melhor como é que isto se processa e nunca também os criptoativos que estão na Bison Digital Assets passam para as contas dos clientes no banco. Só para separar e para contextualizar, portanto, são duas empresas diferentes. E o que o banco faz, e o conjunto com a Bison Digital Assets, é tornar este modelo totalmente transparente para o cliente, dando-lhe uma ponte perfeita entre aquilo que é o tradicional mundo cripto e o tradicional mundo financeiro. Portanto, detalhando um pouco mais e também fazendo aqui um pouco a analogia com aquilo que é a vida real de vocês, por exemplo, que ainda não têm em conta nem no banco nem na Bison Digital Assets. Ainda. Talvez um ou outro, talvez um ou outro que tenha. Na verdade, todos vocês, para gerirem as vossas posições de criptoativos nos exchanges que usam, se usam também, porque acredito também que vocês sejam muito autónomos nesta matéria, mas a verdade é que... Dificilmente vocês conseguem vender, por exemplo, Bitcoin e transformar o produto dessa venda imediatamente em euros, não é? Portanto, normalmente o processo tradicional é transformar a venda dessa Bitcoin numa stablecoin e depois o produto dessa stablecoin, então vão ordenar ao vosso exchange que passa para um banco, não é? Para a vossa conta. Aqui não há necessidade desta stablecoin no meio. Portanto, eu compro cripto debitando a vossa conta no Bison Bank, vendo cripto e acredito imediatamente a vossa conta no Bison Bank. Portanto, esta necessidade de ter stablecoin só para satisfazer uma necessidade de ligação ao mundo real, deixa de ser necessária com o Bison Bank. Naturalmente que hoje as pessoas usam stablecoin para outras variedíssimas coisas, mas para aquilo que era o tradicional e continua a ser o tradicional para muita gente, na verdade, com o banco não é necessário. Sim, António, mas aí já agora, nós nas exchanges também temos o nosso saldo em euros ou em dólares. Aqui não temos o saldo pronto para gastar em... Exatamente. Transferências bancárias para terceiros ou pagamentos ou quer que seja. Na verdade não têm num banco, não é? Portanto... Exato. Está num banco, está numa entidade. Enfim, trazendo um pouco aqui também depois de todo o suporte daquilo que é que é um banco, não é? E enfim, também se fala muito, fala-se muito na... enfim, nos vários maus exemplos que sucederam nos últimos meses. Mas, por exemplo, como sabem, em Portugal todos os depositantes têm o seu dinheiro de alguma forma... Salve guardado. Seguro ou salve guardado, até 100 mil euros por entidade. Portanto, se vocês tiverem 100 mil euros em qualquer exchange, vocês não têm segurança rigorosamente nenhuma de que o exchange segura o vosso dinheiro, qualquer que seja a circunstância do exchange. Em qualquer banco português, vocês se tiverem 100 mil euros têm a certeza absoluta, não é o banco que vos protege o dinheiro, é todo o sistema financeiro português que dá essa segurança. Portanto, isso é uma segurança que nos dias que correm, penso eu, faz grande sentido e naturalmente para pessoas muito ricas, quer sejam em fiat, quer sejam em criptoativos, 100 mil euros pode não ser muito dinheiro. Mas para a maioria das pessoas que nós conhecemos, 100 mil euros é muito, 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 muito dinheiro. Portanto, se eu... pelo menos uma parte daquilo que é o risco que essas pessoas estão a tomar quando estão a entrar neste novo mundo. Se pelo menos essa parte do mundo fiat eu conseguir suportar, melhor ainda. Já estou a contribuir para um layer adicional de segurança neste mundo. Portanto, em resumo, o Bison Bank é um banco, já agora 30 segundos para falar só do banco, não é? Portanto, nós estamos a adicionar esta linha de negócio de ativos virtuais através desta subsidiária nova, o Bison Digital Assets. Mas o banco é um banco de investimento, um banco privado, portanto, nós temos três linhas de negócio principais. Temos a linha de negócio de banca de investimento, que é, enfim, a linha de negócio mais tradicional, talvez, de um banco de investimento. No fundo é moderar oportunidades, enfim, tenho alguém que quer comprar qualquer coisa e eu tento encontrar alguém que quer vender uma coisa que essa pessoa quer comprar e o inverso. Portanto, eu moderno oportunidades e junto a oferta com a procura, nomeadamente naquelas operações que vocês estão habituados a ouvir, de M&A, de aquisições, fusões, etc. Isso é banca de investimento. Depois temos uma segunda área de negócio que é, onde somos também muito bons, que é a área de banco depositário. O banco depositário, enfim, é isto, é talvez um mundo novo para vocês, mas com esta figura vocês vão entender. Portanto, os fundos de investimento, que são geridos por sociedades gestoras de fundos, são entidades autónomas que são supervisionadas pela CMVM e que têm sempre obrigatoriamente duas figuras. Uma sociedade gestora, que gera o fundo, e um banco depositário, que assegura duas funções essenciais. A custódia e a fiscalização dessa atividade, dessa sociedade gestora. Nós também temos essa segunda atividade de negócio e depois temos a terceira, que é aquela mais tradicional da banca privada, que é gerir-nos riqueza. Portanto, gerir-nos ativos dos nossos clientes, aconselhamos também os nossos clientes dentro daquilo que é o mundo financeiro. E este é o Bison Bank, nós temos essencialmente clientes até hoje, e também é uma nota importante que eu gostava de trazer até hoje, os nossos clientes usam o nosso banco by design como segundo ou terceiro banco. Portanto, até hoje o Bison Bank nunca se posicionou para ser o primeiro banco de ninguém, porque nós não queríamos, pelo menos até agora, ser esse banco. Com os criptoativos esse paradigma vai mudar um pouco, porque nós temos que nos lembrar que bancos, bancos, há menos de 15 no mundo a suportar o ecossistema dos criptoativos. Eu estou a excluir deste número os neobanks, porque a maior parte das pessoas também não sabe isto, mas um neobank não é um banco. Um neobank é uma instituição de pagamentos, ou uma instituição de moedas eletrónicas, mas não é um banco. E a maior parte das pessoas também não sabe isto, não é? Um banco, aliás em Portugal é proibido o uso de expressão banco por alguém que não seja um banco. E na maioria dos outros países isso é permitido. Portanto, bancos, bancos... Curiosidade, o Revolut é considerado neobank? A Revolut já tem em alguns países uma licença bancária. Portanto, o Revolut começou durante muitos anos por ser um neobank, ok? E recentemente... Portanto, já evoluiu. ...a licença bancária. Mas vocês lembram-se perfeitamente disso, de há um ano, um ano e pouco, a Revolut ter anunciado pela primeira vez que conseguiu uma licença bancária. Ainda opera em várias jurisdições como neobank, portanto, através da sua licença de instituição de pagamentos, mas ela já tem também, em algumas jurisdições, já atua como um banco puro. Mas voltando, no mundo existem menos de 15 bancos a fazer isto que o Bison Bank está a começar de fazer. Portanto, isso só por si é notícia, não é? Só por si é notícia e fico muito contente por também estar a ter esse pioneirismo em Portugal, já que não fui pioneiro na adoção dos criptoativos, infelizmente, não é? Vocês estão todos a gozar comigo, mas porquê é que tu não foste também pioneiro? Dizem-me ser pioneiro há 10 anos atrás, infelizmente não fui, e agora estou a correr contra o problema, não é? Tentando ser pioneiro aí na massificação também deste ecossistema juntamente com o tradicional. Portanto, com esta linha de negócio nós também vamos tentar alcançar um público diferente, um público que, não sendo o público tradicional, mas precisa de um banco para o primeiro banco. Portanto, nós queremos ter clientes como vocês, que não têm também a vida facilitada com aquilo que são os bancos tradicionais, e nós queremos dar-vos esse, enfim, facilitar esse caminho no mundo real. Os clientes que eu conheço, que são puristas deste ecossistema, não são, não precisam muito dos bancos, precisam dos bancos essencialmente para ter o seu cartão de débito, para poder fazer as suas compras banais. Para fazer as suas compras banais, para fazer as coisas do dia-a-dia mesmo. Para fazer as coisas do dia-a-dia, e é um bocadinho esse caminho que nós queremos fazer. Portanto, nós queremos ser, já somos, mas queremos ainda ser mais amigos dos criptoativos, dos cripto-clientes. Enfim, o Ricardo acompanha-nos também já há muito tempo, sabe que nós já estamos a formar as nossas equipas de compliance há muitos meses, para hoje podermos oferecer ao público este produto, enfim, para os nossos clientes poderem falar connosco e estarem a falar com pessoas que realmente dominam estas matérias. O Pedro também tem sido parte na formação que nós estamos a dar a todos os colaboradores dentro do banco e da base digital assets. Portanto, é um caminho longo também, que nós estamos a fazer com imenso gosto e contamos com, enfim, o ecossistema é muito, é pequeno comparativamente ao real, mas é muito forte e eu gosto muito e adoro mesmo muito, muito, muito este ecossistema. Também com esta nota para finalizar, eu adoraria que um dia deixasse de ser ecossistema, tenho defendido isto, eu não gostava que o ecossistema cripto fosse um outlier, eu gostava que fosse parte da vida normal e passasse a ser mainstream, e só quando isso acontecer é que nós podemos dizer que fizemos um trabalho perfeito e que construímos uma ponte espetacular. Até lá, e enquanto tivermos, mesmo dentro do ecossistema cripto, pessoas a quererem continuar a estar no ecossistema, não estamos a fazer tudo o que podemos fazer para juntar os dois mundos, porque o mundo cripto, tal como o defendo, e vocês naturalmente também, através do Web3, tem muito mais para dar à economia real do que simplesmente os criptoativos, temos que vulgarmente falá-los. Sim, eu parece que há um leque de possibilidades de operações, enfim, muito maior e mais interessante, e que obviamente a maioria dos bancos tradicionais não está sequer a tentar estar nessa área, e eu acho que isso é a vossa mais-valia e aquilo em que faz sentido apostarem, porque acho que vão conseguir por aí atrair aqui uma fatia de clientes muito interessante, e aproveitar até agora, isto vale tanto para vocês como para nós na Luso ou outra empresa de cripto qualquer, que é aproveitar esta baixa de mercado, digamos assim, para nos estabelecermos como entidades legítimas e bem intencionadas no mercado, para receber todos aqueles clientes que têm sido afetados por, enfim, por operações menos bem-sucedidas, por entidades no estrangeiro principalmente. Portanto, acho que há aqui muitas boas possibilidades para isso. Sem dúvida. E o mercado é já muito grande, não é? Quer dizer, naturalmente que as pessoas que estão nestas áreas de forma muito egoísta, gostariam que tudo isto continuasse durante mais tempo, porque, enfim, paga sempre o justo pelo pecador, e há muita gente a ganhar também muito dinheiro com o não conhecimento de um conjunto de outras pessoas que estão a fazer testes de forma muito solitária. Mas eu acho que nem nós queremos esse mundo, não é? Eu acho que nós gostávamos todos os que estamos aqui, pelo menos, de ver uma adoção massificada do mundo, daquilo que hoje é este ecossistema. Eu pessoalmente acredito mesmo que há imensos cases reais que podem vir a ser testados muito, muito rapidamente. É só uma questão de nós transmitirmos esse conhecimento às pessoas, temos a oportunidade de falar com as pessoas certas. Também fazer uma coisa que eu tenho defendido, isto também recentemente, nós devemos simplificar esta comunicação. Nós, existem dois lados muito opostos nesta equação. Existe o conjunto de pessoas que sabem muito sobre criptoativos, como vocês, e depois existe só o outro lado, de pessoas que sabem muito pouco sobre criptoativos. No meio há um conjunto enormíssimo de pessoas, provavelmente o maior número de pessoas, que sabem muito pouco sobre criptoativos. E então, se nós comunicamos com estas pessoas da forma que nós habitualmente comunicamos, ou naqueles que sabem muito, ou naqueles que sabem pouco, nós não vamos conseguir formar estas pessoas. Portanto, quem sabe muito neste ecossistema, como vocês, e eu já sei um bocadinho, mas não quero sequer ter a ousadia de achar que sei o que vocês sabem, mas devemos simplificar a nossa comunicação, a forma de encontrar casos reais. A indicação é uma parte muito importante do nosso serviço. Eu tenho a oportunidade de falar com pessoas mais velhas do que eu, que têm também muita curiosidade em perceber o caminho que nós estamos a fazer e porque é que o estamos a fazer, e eu tento sempre explicar tudo com casos muito reais, com coisas que as pessoas percebem, até com analogias com o sistema, com o mundo financeiro, que é assim que as pessoas cresceram, não é? As pessoas não cresceram, alguns já nasceram em Web3, não é? Mas outros, e a maioria não nasceu em Web3. Eu dava o exemplo, agora na quarta-feira, que foi há 32 anos que foi a primeira conexão de internet em Portugal, foi há 32 anos, não é? Eu ainda nasci antes disso e hoje já não sei sequer o que é viver sem internet. Mas há 32 anos, quando foi a primeira conexão, existiam as maiores dúvidas sobre o potencial da internet. Outro exemplo que eu costumo dar é o tema das .com, não é? Toda a gente se lembra o que é que foi o problema da crise das .com, não é? Que ia morrer, ia cair o mundo, não é? Hoje já ninguém fala das .com, todos estão cá, não há muito sem .com, não é? Portanto, é apenas uma questão de tempo, até à massificação. Cabe-nos a nós, que estudamos e que percebemos um pouco como é que as coisas acontecem, também apoiar muito essa ponte, sem dramatizar, sem extremar, e trazendo pessoas que realmente querem até aprender. Eu conheço muita gente que quer aprender, mas tem, sempre que cada vez que tenta dar um passo, comunicam com ela de forma muito complexa e ela a seguir retrai-se, não é? Porque fica com medo de fazer uma pergunta porque já nem percebeu a primeira resposta, não é? Enfim, é também um desafio para todos nós e também vos peço isso porque é algo que eu estou a tentar fazer, é ter alguma... Acho que, por exemplo, para a questão das gerações mais velhas, eu até tenho um exemplo relativamente engraçado, que acho que, pelo menos as gerações mais velhas, lembrar-se-ão disso, certamente, que é a questão de guardar o dinheiro consigo e não o ter literalmente num banco, porque nós estamos a atravessar uma geração que realmente aprendeu a começar a utilizar os bancos para guardar o seu dinheiro. Mas temos que não lhes lembrar que temos muitas pessoas ainda que nem sequer utilizavam banco, nem havia bancos como os conhecemos hoje em dia. Eu tenho o caso, por exemplo, de um tio meu que foi bancário e que o primeiro trabalho dele foi ir à casa das pessoas e dizer-lhes, olha, não guardo o dinheiro debaixo do colchão ou a enterrada ir atrás de um tijolo qualquer a apodrecer, que havia muita gente que se esquecia do dinheiro ou deixava apodrecer num lado qualquer. Pá, e ponho o dinheiro no banco. E acho que nós podemos lembrar desses pequenos exemplos e pegar nisso e dizer às pessoas, olha, temos aqui um paradigma que permite novamente voltar um pouco a controlar-se o teu próprio dinheiro, a utilizar os serviços só quando realmente são necessários e que sejam interessantes para transacionar e facilitar essas transações e mantendo o teu controle do teu dinheiro quando queres. Eu acho que isso é importante. Eu até usava esse exemplo para vos convencer a vocês a colocar alguns ativos virtuais no banco, não vá um dia a vossa chave privada ficar lá. A ser comprometida. Exato. Debaixo de um qualquer colchão, pá, não é? Exato. E António, por acaso, deixa-me fazer uma pergunta, quer dizer, isto não é uma pergunta, isto é dar-nos uns passinhos atrás, porque eu estou curioso e gostava que tu falasses um bocadinho da tua experiência pessoal de entrar em cripto. Tu há bocado disseste uma coisa que foi bastante honesta, que não entraste no início, mas que te foste apaixonando pelo ecossistema à medida que o tempo foi passando. Pá, isto também é uma coisa que eu tenho visto, pá, do tempo que nós estamos juntos, pá, que realmente tu passaste-te muito mais de dúvida para a crença. Pá, isto parece-me óbvio. E eu gostava que tu falasses um bocadinho disso, de como é que foi a tua experiência pessoal, de as dificuldades que tu sentiste a entrar no ecossistema, especialmente com a tua experiência. Estás a ver? Fala um bocadinho da experiência também, como é que chegaste a CEO do Bison, do Bison Bank em Portugal, como é que mostraste o Bison na Digital Assets, ou seja, porquê o Bison na Digital Assets e a tua ideia de fazer isso? Qual foi a tua experiência que te levou até esse ponto? Muito bem. É uma pergunta, essa última pergunta é sempre uma pergunta, enfim, desonesta, porque eu gosto muito da resposta, mas não gosto muito de dar a resposta publicamente, mas vou fazê-lo. Ok. E como é que eu cheguei a CEO do Bison Bank e o caminho que fiz? Bom, eu em 1994, eu só fiz banca na minha vida, comecei a trabalhar em 1994 e o meu primeiro, portanto há menos de 30 anos, há menos de 30 anos, há 28 anos, e o meu primeiro emprego foi ser o apoio administrativo de um diretor de operações. Portanto, basicamente eu entrei para um banco a atender os telefones, não é, e na altura como não havia internet, não havia mails, ia fazer as cartas, não é, foi o meu primeiro trabalho. E vocês conseguem, acho eu, entender que no mundo financeiro sair de administrativo até CEO é um caminho muito longo, não é, um caminho muito, 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 muito complexo. Desde logo porque eu entrei para o banco, estava a estudar na faculdade e não consegui continuar a estudar e tive que interromper os meus estudos para conseguir ficar efetivo no banco. Eu vim para Lisboa com 18 anos de estudar e acabei por ficar cá, enfim, tive que fazer toda a minha vida sozinho aqui em Lisboa. E as donas agora? Eu sou de Ceia. Não, pelo amor de Deus, eu sou de Ceia, sou da Serra da Estrela. Na verdade, eu sou de Angola, mas vim de Angola com 3 anos e sou, e sou, e vivi depois toda, o resto da minha vida, até aos 18 anos, em Lisboa, em Lisboa. Por causa de dizer isso, tens ar de angolano, realmente. Estou brincando. Exatamente. Isso merecia uma piada, mas não aqui, merecia uma piada, mas não aqui. E, entretanto, passado 5 anos, volto a estudar um bocadinho porque o meu diretor, na altura, que ainda hoje faz com 80 anos, ainda faz o favor de ser meu amigo, obrigou-me a estudar e eu comecei a estudar e o licenciei-me já com 32, 33 anos, sempre a trabalhar, sempre a estudar à noite e, entretanto, fiz também o MBA. Nunca estudei em universidades muito boas porque era eu que tinha sempre que financiar esses estudos, aliás, parte da minha licenciatura e até do meu MBA foi o Milênio BCP que me ajudou a pagar e depois fiz o meu caminho, houve uma opção que eu tomei muito complicada, que foi passado 16 anos de estar no BCP, onde a cadeia de valor é altamente complexa, decidi sair do banco, adoro o Milênio BCP, é provavelmente o melhor banco em Portugal, continua a ser o melhor banco em Portugal, foi uma universidade fantástica e conheci pessoas maravilhosas lá e conheço pessoas maravilhosas lá, mas resolvi sair e tentar encontrar outros modelos de vida e de sobrevivência e, entretanto, enfim, também comecei a se ficar mais adulto, mais sério, as pessoas começaram também a olhar para mim de uma forma diferente e depois alguém teve a azedia de me convidar finalmente para ser CEO do banco, algo que eu estou a olhar com bastante importância, não só do ponto de vista pessoal, mas acho mesmo muito que tenho uma palavra a dizer. Depois, sobre a outra questão das criptomoedas, eu vou desiludir um pouco na resposta, porque, na verdade, o trigger não foi o ecossistema das criptomoedas, mas foi o sistema financeiro. O sistema financeiro é uma coisa meio simples, portanto, a banca é um negócio extremamente simples, é muito fácil perceber o modelo do negócio da banca. E eu olho para o modelo do negócio da banca e, honestamente, não consigo ver nada de novo acontecer, não consigo ver nada de novo acontecer. O modelo é o mesmo, não é alterado, também na altura em que eu fiz estas ponderações ainda estávamos num cenário de taxas de juros negativas, o que ainda tornava mais complexa a equação do sistema financeiro. É muito difícil ganhar dinheiro em bancos com cenários de taxas de juros negativas, porque é quase contra a natura, não é? É quase contra a natura aquilo que é o negócio bancário. E eu estou num banco pequeno, um banco pequeno, que tem ainda resultados negativos e estou a ter responsabilidades, estão-me a pedir responsabilidades, estão-me a pedir para encontrar modelos de negócio rentáveis e que tragam o banco para terrenos positivos. E quando assim é, nós temos que pensar sempre fora da caixa, temos que pensar o que é que eu posso fazer para mudar, o que é que eu posso fazer para trazer algo que os outros ainda não estejam a fazer. E houve duas opções, enfim, os criptoativos, naturalmente que é uma decisão de todos nós, mas enfim, foi muito puxado por mim, sempre com o Conselho de Administração a suportar esta ideia e o nosso acionista, mas foi muito puxado por mim, mas também fizemos outras coisas com relativo interesse no banco e estamos a fazer, e aí a iniciativa não é totalmente minha, mas pelo menos sou parte da equipa que construiu esse caminho que é olhar para o mundo e não apenas para Portugal. Portanto, nós no Bison Bank estamos a fazer duas coisas que são altamente disruptivas, na minha opinião. Primeiro, somos um banco português, não é essa questão que é disruptiva, mas somos um banco português e em Portugal não há outro banco que olhe para o mundo para lá de Portugal como nós estamos a olhar e não há outro banco que pense em criptoativos como nós estamos a olhar. Estas duas características, penso eu, fazem hoje do Bison Bank um banco absolutamente singular, no mercado nacional claramente, há todo um caminho para fazer, como é evidente, mas é um mundo, não estamos limitados ao território português para o fazer e nos criptoativos eu tenho que dizer que somos, quer dizer, nem quero comparar com Portugal porque essa comparação não existe, mas no mundo inteiro há poucos bancos a fazerem o que nós fazemos. E agora voltando à questão de, ok, e o interesse nos criptoativos, ok, esse foi o trigger, ter de pensar fora da caixa, mas depois como é que adotaste, não é? Porque há uma determinada altura que eu adoto os criptoativos, não é? Eu hoje sou capaz de defender criptoativos em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Na verdade, o primeiro trigger foram as pessoas, foram as pessoas. Eu fiz toda a minha carreira na banca, mas fiz toda a minha carreira na banca de investimento. Portanto, eu sempre, mesmo quando eu entrei em 1994 para o Milano do BCP, eu entrei para aquilo que era o BCP, portanto sempre fiz carreira na banca de investimento. As pessoas da banca de investimento são diferentes das pessoas da banca de retalho. São diferentes no sentido em que a partilha existe a gestão do projeto, a gestão do momento, o vivermos uma ansiedade brutal para fechar um projeto num deadline específico, uma operação altamente importante que tem que fechar para a semana, e não como no retalho, que em todos os dias é muito volume, muita transação, mas todos os dias são muito volume. Chapa 5, sempre igual. Essa foi a complexidade, mas as pessoas são diferentes, não é? As pessoas são diferentes. Certo. E a certa altura em Portugal, enfim, com os imensos problemas que houve na banca de investimento no mundo inteiro, e depois os próprios bancos de investimento em Portugal, por exemplo, o Milano do BCP Investimento acabou por se fundir, fundiu-se com o Milano do BCP, portanto não existe o banco de investimento do BCP, não existe o banco de investimento do BPI, portanto os bancos de investimento começaram a perder a relevância e tudo passou a ser muito mais banca de retalho do que de banca de investimento. E durante aqui alguns anos eu perdi essa adrenalina, não é? Esse ADN da banca de investimento. E quando há dois anos eu começo a pensar cripto, eu voltei a encontrar estas pessoas. E voltei a encontrar estas pessoas, nem sequer foi em Portugal, que eu em Portugal conheci, desde o momento zero, o Fred e o Pedro, e o Nuno Luz. As duas pessoas que eu conheci no momento zero. Portanto, indicavam. Mas onde eu realmente descobri, indicavam no sentido positivo. Mas quando eu começo a falar com os CEOs dos principais equipes europeus, com todos os CEOs das VASP todas de Europa. E pessoas que eu estou-lhes a dizer que eu vou ser concorrente deles. Eu quero ser teu concorrente. E tenho um banco. E todos eles, sem exceção, disseram António, eu sei que vais ter problemas com o regulador, se quiseres nós vamos aí falar contigo e com eles. Precisas da nossa ajuda, diz-te o que precisas, que nós ajudamos, te pomos equipas a trabalhar contigo para o que tu quiseres. E, pá, não me conheciam de lado absolutamente nenhum. Foi absolutamente fantástico. E eu, de repente, comecei a encontrar pessoas que eram realmente diferentes. Um exemplo que eu costumo dar, a certa altura já estou nesta dinâmica da criação da VASP, estou a falar com, pá, dois minutos, que, pá, que são milionários em criptoativos. Estavam a falar comigo sobre o potencial de constituição de um fundo em Portugal, portanto, já foi há dois anos atrás, e eles estavam a falar comigo de prancha de surf ao lado, não é? E eu de gravatinha. Na altura já não uso gravata, não é? Mas eu de gravatinha. Pai, estávamos a falar, eu já vos falo também qual é que era o meu QPI para determinar se já estava ou não estava no mundo, no mundo, suficientemente no mundo cripto, não se esqueçam de me perguntar qual é que era o meu QPI, eu já vos digo. Mas eu estava nesta conversa, falámos tecnicamente sobre alguns contos, e no final da conversa eu pergunto assim, pá, tenho que vos fazer esta pergunta. Se eu avançar com este projeto, o que é que eu preciso de fazer para vos convencer a ser meus clientes? Ah, e a resposta deles foi absolutamente genial. Foi, ô António, só tens que nos tratar como trataste durante esta conversa. Epá, foi genial, porque de facto as pessoas do mundo cripto estão super habituadas a ser maltratadas com os bancos, mas quando é que eles acham que vão ter um administrador esse tipo de banco a falar com eles? Ninguém acha isso. Toda a gente acha isso um símbolo de impossibilidade. Portanto, eu rapidamente comecei a descobrir várias coisas. Naturalmente, as pessoas, depois tive que estudar, não é? Eu li vários livros sobre os foundations, é muito importante. Nada se consegue só por conversa, não é? E temos que também dizer isso às pessoas. Quer dizer, temos que estudar, não é? Temos que ler, temos que comprar livros, temos que fazer downloads de papers, não há alternativa. Temos que acelerar, não é? Porque entramos num campeonato e num autocarco que já está em andamento. Portanto, isso não há nada a fazer, tem que se fazer. António, eu diria que talvez o único cheat code que existe é ouvir o cripto ao café, com regularidade. Não é verdade, sabemos que não é verdade, não é? Estou brincando. Sabe que não é verdade e sabe que há aqui muito conhecimento dentro. Aliás, eu serei talvez o que tem menos conhecimento desde que assistiu, mas muito contente em ajudar-vos também a fazer aponte com o sistema financeiro, porque acho que também é importante estabilizarmos esta ponte e ver como é que nos podemos ajudar mutuamente. E já agora fechar com o meu QPI, só por piada. Certo, qual é? Estou curioso. Eu estou num mundo em que sei zero, não é? Sei zero. A história simples é muito fácil. Um dia estou talvez sentado aqui neste sofá, quando vejo que o Banco de Portugal aprovou uma última regulamentação de... recordas-te talvez em março, abril, Ricardo, de 2019? Sim. 2018 ou 2019? Não foi 20? Não, não, não. Exatamente, 20, 20, 20, 20. Exatamente, quando avançou aquela última publicação, eu estava aqui para dizer, pá, é agora. E mando um SMS para o meu acionista e para o meu conselho e dizer, como é que é? Vamos lá? Vamos lá? Resposta foi imediata, vamos lá. E ainda nessa noite, eu vou tentar, não fazia puta ideia de quem era o Fred Antunes, faço uma pesquisa no Google, tentar ver Portugal, quem é que percebe disto. Encontrei Fred Antunes, associação portuguesa de blockchain, e-mail para o Fred Antunes. Fred, pá, não te conheço, sou António Henrique, sou administrador do Maison Bank, pá, gostava de te conhecer e gostava que me ajudasses a ser o primeiro banco aqui em Portugal com criptoactivos, pá, ele respondeu super entusiasmado logo na manhã seguinte e o caminho começou imediatamente aí. Nós passado quatro meses estávamos a submeter o processo no Banco de Portugal e um ano depois estávamos a ter a licença. O KPI, que é uma coisa gira, não é? Portanto, eu começo isto desta forma e de repente eu penso, bom, mas tu, rapaz, agora vais ter que falar com pessoas que sabem muito sobre isto, não é? Portanto, quando é que tu vais sentir que estás preparado para dar o salto para começar a falar com pessoas de forma super tranquila, sem qualquer muleta? E então eu determinei que o dia que eu conseguisse estar uma hora à conversa com o CEO de uma VASP sobre criptoactivos era o momento que eu já podia dizer que estás preparado. E, pá, isso aconteceu, pá, aí seis meses depois de eu ter iniciado todo este processo. Aqueles quatro meses do processo de construção do dossier para o Banco de Portugal foram altamente importantes, foram super, super importantes porque eu tinha que estar a dialogar com os advogados, com o Fred, com o Pedro Febreiro, que conheci nessa altura também, o Pedro a dizer-me que jamais era cliente de um banco e eu tentar explicar ao Pedro que fazia todo sentido que o Pedro fosse cliente de um banco, claro que não o consegui convencer, mas hei de conseguir, agora estou um bocadinho mais bem preparado, mas aquilo foi super, super, super aliciante. Os próprios advogados no início, porque é que não tinham a certeza se era possível, se não era possível, encontrar as combinações para que tudo fosse possível, gerar os stakeholders obrigou-me, de facto, a uma preparação anormal. A preparação aqui é mesmo estudo, não é? Eu li muita coisa naqueles primeiros quatro meses. Certo, é uma área completamente nova e requer preparação de toda a gente. Perceber o que é que eu posso ler, porque há tanta coisa escrita, o que é que eu devo ler, não é? Que literatura é que eu vou ler e eu não quero ser programador do Web3, não é? O que é que eu tenho que ler, que a mim, enquanto gestor, me dê a informação necessária para eu perceber o meu próximo passo. Portanto, esses quatro meses foram essenciais. passado dois meses em cima desses quatro meses, estava com o meu QPI totalmente, totalmente cumprido e passei a estar tranquilo a falar em qualquer contexto, mas tenho de vos confessar o seguinte, eu tenho de vos confessar o seguinte, eu naturalmente hoje falo, eu conheço bem os foundations, acho que entendo os foundations muito bem, consigo simplificar muito, porque a minha forma de aprendizagem também tem que ser dessa forma síntese para eu conseguir entender bem os conceitos. Mas o mundo é altamente, este mundo é altamente complexo, ainda ontem o Pedro estava-nos a dar uma... Há muito tempo para desbravar. É, e há, e há, não é só para desbravar, isso também há, mas o que já existe hoje é mesmo altamente complexo. Isto aí é muito. É muito, é muita, 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 muita coisa. E às vezes... Já agora... Força, força. Se calhar, pegando nesse teu estudo, qual é que achas que foi a tua melhor fonte de informação que recomendaste aos nossos ouvintes? Alguma coisa que te venha à mente? Então assim, eu vou-vos falar em dois livros que para mim foram absolutamente determinantes para a minha compreensão dos criptoativos, mas na sua essência mínima, não é? A minha compreensão mínima sobre os criptoativos. Por um lado, e depois também aquilo que pode ser a minha contribuição mínima sobre os criptoativos, a possibilidade de sobrevivência de criptoativos dentro de um modelo financeiro. E há dois livros que são, que são, enfim, eu não sei se são vossos amigos, mas acredito que sim. O primeiro livro que eu li, e posso dizer, o livro cumpre todos os mínimos necessários para que seja um bom livro e que consiga surpreender qualquer pessoa que sabe muito pouco sobre criptoativos. É um livro editado em Portugal, chama-se Bitcoin, e foi escrito, escrito pelo António Vilaça Pacheco. Portanto, é um livro super simples e eu recomendo vivamente. O segundo livro é um livro mais complexo. É um livro que eu, até numa pós-graduação que partilho com o Pedro no ISAG, na primeira edição ofereci um exemplar aos alunos, que é um livro que me marcou muito nesta aprendizagem. Marcou-me tanto que eu escrevi recentemente um artigo na Infobanca que se chama Bitcoin, ouro e Bitcoin, e porque é que nenhum deles poderá vir a ser o novo standard, ou o novo padrão, e eu explico isso. Este livro chama-se o padrão Bitcoin, em português, ou em inglês, Bitcoin Standard, mas ele está editado em português. É de um senhor que se chama, não sei se consigo dizer bem o nome... Seif Dinamuz. Exatamente, Seif Dinamuz. O livro está muito bem escrito, tem uma retrospectiva histórica e um enquadramento histórico em cima daquilo que foi a evolução de todo o sistema financeiro, e ele na verdade conclui que a Bitcoin, portanto ele conclui uma coisa diferente do que eu, ele conclui que a Bitcoin tem rigorosamente, ou não é rigorosamente, mas tem características muito semelhantes às do ouro, e que por essa razão poderia ser sempre, vir a ser um padrão como o ouro foi, e eu também estudei um bocadinho os dois padrões, ou o padrão ouro, que como sabem foi um padrão que foi até hoje o padrão que foi considerado o mais eficaz na revolução do mundo interno. Mas na verdade, a razão pela qual o padrão ouro não funciona hoje, e na verdade nunca funcionou e deixou de funcionar, e nunca mais vai funcionar, é rigorosamente a mesma razão que eu acho que a Bitcoin também nunca irá funcionar, que é, eu tenho aqui sempre uma espécie de uma mão invisível, que não tem nada a ver com as qualidades do padrão, não tem a ver com as qualidades do ouro, com as qualidades da Bitcoin, mas há aqui sempre uma espécie de uma mão invisível que nunca vai deixar que o mundo volte a ser regulado por algo que não é regulável. E o padrão ouro acabou por deixar de existir muito por a mãozinha dos Estados Unidos, que fez todo um processo que nos vários momentos não é detetável, mas hoje olhando para trás e vendo os momentos em retrospectiva percebemos que nos momentos-chave há sempre ali os Estados Unidos a fazer qualquer coisinha que nos faz seguir uma trajetória que não é a trajetória que o mundo quer seguir, é a trajetória que os Estados Unidos queriam seguir, ou queriam seguir, eu também acho que dessa forma a Bitcoin também não poderá ser por essa forma, mas enfim, aconselho também a ler o meu paper que escrevi para a Infobank, mas estes dois livros, posso dizer que foram dois livros que eu li com extrema atenção, que os tenho como livros ainda de consulta para pequenas coisas. O primeiro ajudou-me a perceber muito rapidamente, é um livro muito simples, ajudou-me rapidamente a perceber conceitos básicos, e o segundo ajudou-me a ver como é que eu posso colocar o sistema financeiro em cima deste ecossistema de uma forma relativamente genial. Este livro, o Bitcoin Standard, é um livro que está muito, 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 muito bem escrito. Fica a recomendação para os nossos ouvintes, e ficam os links na descrição. Sim, eu acho que esse ponto que acabaste de levantar é muito importante, e se calhar é mais um daqueles, isto se calhar é mais para o Kiko ou para o Bauman, que é, vai ser interessante ver que tipo de, enfim, seja de regulamentações, seja de ideias que os governos internacionais, principalmente os dos Estados Unidos, vão tomar em relação aos criptoativos, e caso limitem ou não a sua viabilidade como padrão, se vão seguir o mesmo destino do ouro, ou se vão ter uma história diferente para contar. Ricardo, é importante consumirmos a história dos últimos 200, 300 anos para percebermos que realmente há nações no mundo que, é muito difícil competir com elas, não é? É mesmo muito, 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 muito difícil com elas. Eu entendo a tua nota, não é? Do ponto de vista conceptual, tudo é verdade, não é? Do ponto de vista conceptual, não é? Não é pela tecnologia, não é pela escritura de Bitcoin que ela não pode ser padrão. Isso aí, essa parte eu já estou absolutamente convencido e consigo convencer qualquer pessoa. É por um bem maior, bem mal, enfim, bem entrado. Uma força maior. Uma força maior. Mas tu não achas que a Bitcoin um dia pode ter, porque isto no fundo, pelo menos para mim pessoalmente é o que dita, pá, de alguma forma a adoção ou o suporte, digamos assim, de uma moeda, pá, de uma moeda de reserva global. Tu achas que a Bitcoin pode ter alguma vez, algum tipo de força das armas por trás dela? Porque no fundo é isso que o dólar tem, é isso também que, pá, garante um bocado aquela hegemonia, pá, é haver esse poder, digamos assim, portanto. A Bitcoin não tem nada disso, nunca vai ter, possivelmente. Pedro, eu tenho algo, vão ver, eu vou repetir. Tecnicamente, não é? Certo. Eu não tenho dúvidas que isso é possível, não é? Vocês não se esqueçam que o país que tinha a maior riqueza em ouro durante muitos anos foi a Inglaterra e os Estados Unidos conseguiram encontrar a forma de transportar todo o ouro da Inglaterra para os Estados Unidos. Uma ação absolutamente brilhante. Portanto, vocês que se consumirem esta história, não é? São 200 a 300 anos de história, percebem, pá, quer dizer, a Inglaterra tem pessoas muito inteligentes e Portugal tem pessoas muito inteligentes, a Alemanha, quer dizer, como é que toda a gente conseguiu cair sempre neste engodo dos Estados Unidos? Quer dizer, é uma coisa altamente interessante de perceber até do ponto de vista sociológico. A verdade é que os Estados Unidos tiveram essa capacidade e a própria China hoje está também a tentar perceber como é que essas coisas, como é que essa, hoje, se vocês virem, hoje, ô Pedro, tu achas que hoje há dólares no mundo que paguem todas as transações, dólares emitidos no mundo? Certo, certo. Não há. Claro. Não há nem haveria ouro suficiente no mundo para cobrir todos os dólares emitidos neste momento. Portanto, mesmo o Bitcoin, tenho dúvida que hoje, se quiser, a partir de agora é Bitcoin, não é? Não tenho a certeza, não é? Não vou explicar, quer dizer, é infinito, a distribuição é infinita porque eu podia ter unidades, tokens de Bitcoin tão, 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 se conseguisse fazer a necessidade do mundo. Seria quase uma coisa ridícula, não é? Seria quase uma coisa ridícula. Portanto, eu tenho a certeza que até as CDBCs podem vir a ter alguma influência nessa matéria porque, eventualmente, do ponto de vista da tecnologia e até da emissão de dinheiro, eu acho que os Estados vão rapidamente perceber que é muito mais fácil gerir toda a dinâmica e fluxos monetários através de blockchain, acho que já descobriram, honestamente, não é? É mais do que óbvio. Portanto, um dia destes ter uma CDBC que começa a ganhar peso face a outras pela sua massificação dentro de blockchain ou como ativo virtual também acredito que seja possível. A Bitcoin ser uma referência, um padrão dentro do ecossistema, eu acho que isso é insubstituível. Eu acho que, aliás, nós vemos. A Bitcoin, nos últimos meses, não tem sido tão, tão, tão voátil como era há um ano atrás, não é? Ela já tem ganho, alguma estabilidade. E eu acho que isso vai começar por acontecer. Enfim, eu não quero entrar no teu mundo, Pedro. Tu é que fazes essas análises, mas eu sinto que essa estabilidade já está a chegar a Bitcoin, que é um pouco aquilo que todos nós gostávamos que existisse na Bitcoin e depois começar a ter uma subida progressiva, sem grandes oscilações e começar e continuar a acumular esse valor. Porque para a Bitcoin, e essas contas tu já fizeste e acho que continuas a concordar com elas, não é? Portanto, para a Bitcoin valer aquilo que hoje vale o montante total de dólares que estão emitidos no mundo, a Bitcoin ainda vai ter que subir muito o seu preço, não é? E dessa forma eu poderia, não é? Eu poderia satisfazer essa necessidade real. Mas eu estou mesmo muito, muito, muito convencido que por essa via, ou com a ausência dessa nota de subjetividade, eu vejo a Bitcoin com essa impossibilidade. Mas também, enfim, vou-vos dar esta nota. Eu estudei um pouco para fazer aquele artigo da Infobank e a certa altura passou-me uma ideia pela cabeça, não é? E será que os Estados Unidos não estão por trás da Bitcoin? Alguma forma. Percebem? Sim. Ou seja, os Estados Unidos que conduziram de forma tão genial, enfim, genial novamente entre aspas, o mundo nos últimos séculos, pá, porquê não ser os Estados Unidos que estão por trás da Bitcoin? Mas aí não seria a mesma pergunta que dizes assim, suponho-te que há 100 anos, há 150 anos atrás, antes do dólar ser a moeda de reserva do mundo. Então, estamos nós até esta conversa, mas num café, num bar, num pub, e tu dizes exatamente, pá, o mesmo ponto, que é, pá, porque nós estamos a discutir isto, mas ao contrário, o quê? É, pá, a Inglaterra, a Inglaterra, nós vamos ganhar a hegemonia e a Inglaterra vai perder-lhe, e pá, e tu dizes assim, é pá, mas a Inglaterra já diminuiu nos últimos 300 anos, porquê que não achas que eles não vão inventar um sistema para dominarmos os próximos 300? E de repente foi o Estado dos Estados Unidos que custa. Eu acho que há um gajo que também escreve bem, que eu gosto, agora não estou a lembrar o nome dele, mas o gajo escreveu uma série de antigos, que é o Gradually Then Suddenly, pá, é conhecido também no espaço, mas pronto, não estou a lembrar do nome dele, não é o Nick Carter, é outro, pá, não interessa. E eu acho que é um bocadinho essa cena da Bitcoin, que é o Gradually Then Suddenly, ou seja, é como dizermos, pá, nenhum país vai acertar a Bitcoin, nenhuma soberania, de repente há uma soberania que aceita, e eu acho que esse é o ponto, é, de repente há um continente inteiro que aceita a Bitcoin, e de repente, tipo, temos, pá, todas as soberanizações de alguma forma. Eu concordo contigo, eu acho que ela não vai ser, tipo, moeda de reserva de valor como o dólar foi, da mesma forma, isso eu concordo. Acho que vai encontrar o seu caminho, nesse ponto também, que é, é lá de chegar uma espécie de moeda de reserva de valor, mesmo que não seja oficial, de lado nenhum. Isso estamos de acordo. Mas olha, já temos uma coisa, já temos uma coisa que eu há 5 anos diria que estava muito longe, que é um banco a aceitar Bitcoin, em Portugal. É verdade. Ah, não é fácil. E se calhar voltamos um bocadinho aí. Quero-nos explicar coisas, Jair, agora, António, que coisa é que são os serviços que o Bison Digital Assets presta, ou pensa vir a prestar? Sim. Nós, na verdade, já lançámos ao público na última quarta-feira, portanto, esta minha presença hoje aqui tem imenso sentido e é super oportuna. Nós, enfim, eu, como já vos disse, luto muito pela simplificação das coisas, tento sempre fazer as coisas de forma que seja muito, muito perceptível para toda a gente. E nós também tentámos fazer isto com o nosso projeto, portanto, nós, enfim, do ponto de vista de serviços, fazemos aquilo que são permitidos pela lei. em Portugal, com exceção de não termos máquinas, máquinas, não sei exatamente o nome, Ricardo. ATMs. Mas sim, ATMs. Não temos ATMs. Mas isso também não é um serviço específico. Tem ali uma coisinha especial também por trás, mas não tenho a certeza, mas enfim, temos o serviço de exchange, no fundo, troca de compra e venda de ativos virtuais e o serviço de custódia de ativos virtuais. Portanto, aqui fazemos o que é possível fazer em Portugal. Depois, do ponto de vista dos ativos virtuais que nós escolhemos para iniciar esta jornada e fizemos esta escolha há um ano e meio, um ano e meio atrás, foi Bitcoin e Ethereum. E há um ano e meio atrás quase estávamos a ser visionários, não é? Porque, na verdade, o mundo deu algumas voltas, mostrou-nos que nem todos os ativos virtuais são iguais, que temos que ter cada vez mais atenção àquilo que são os white papers que são publicados e ler exatamente o que é que está por trás. E naquela altura, enfim, dentro da investigação também que eu fiz e da leitura que eu fiz, enfim, eu continuo a ter sempre imensas dúvidas, mas pelo menos Bitcoin e Ethereum dava-me uma sensação que já estava em terreno mais firme, não é? Em produtos que já estavam muito bem adotados pelos puristas de todo o ecossistema, sem... As moedas mais bem estabelecidas. Sem grande até competição entre os puristas, não é? Porque muitas vezes hoje entre puristas, se falarmos em dois ou três ativos, há sempre alguém que dizia, pá, mas aí eu ainda não quero entrar, não é? Mas já há um grande conjunto de alguns que dizem, não, não, eu já estou lá, aquilo é espetacular. Ethereum e Bitcoin, já há um ano e meio atrás, já não havia esta divergência. Toda a gente suportava bem a ideia de Bitcoin e Ethereum. E para mim era muito importante não só ter, enfim, neste caso foram dois, mas ter os ativos virtuais que eu próprio conseguisse explicar e que também, quando fosse explicar a pessoas do meu conselho de administração ou regulador, etc., também não tivessem grandes dúvidas quando fossem estudar estes dois ativos virtuais. Portanto, e foi, acabámos por iniciar, enfim, com estes dois ativos, não vamos adicionar para já nenhum, podemos fazê-lo quando nós entendermos, mas para já vamos iniciar apenas com estes dois ativos. Portanto, o objetivo do banco é providenciar aos clientes o serviço de negociação desses dois ativos virtuais e a custódia do mesmo. Inspeciação e transferência, ou seja, eu também, enfim, para quem já está como vocês, Bitcoin ou Ethereum, se quiser transferir as vossas wallets diretamente para o banco, também para o banco, neste caso para a subsidiária, também aceitamos, e que é um serviço também muito interessante, não é? Muita gente cresceu um pouco neste dark side, não é? Mas cresceu no dark side porque não tinha opção de outro side, não é? Era aquele side. Portanto, e hoje começo a perceber que também há a possibilidade de estar no mundo real e pode ter aqui uma oportunidade interessante, que são pessoas que construíram toda a sua riqueza sem maldade, não é? Com tudo bem feito, não é? Com tudo certinho. Nós reconstruímos a história. Como sabem, em blockchain é muito fácil reconstruir histórias. E a partir do momento que essa história está reconstruída, validada, certificada, obviamente temos de imenso custo em receber estes ativos nesta wallet. E a partir daí, não é? E essa é a grande diferença, é que no limite, imaginem que o Pedro Febrero transfere o seu bilhão de euros para o Weizen Bank. O Pedro só vai precisar de contar a sua história uma vez. Não vai precisar de contar a sua história 500 vezes, é só uma vez. Porque depois dessa vez... Quando tu falas em contar a história, estás a falar da parte do QIC. É, não é o QIC do Pedro, é o QIC da Currency. Da Blossom Funds, a origem dos fundos. Da moeda, não é? Da moeda, não é? Aqui o QIC normal, o CIE é de Customer or Currency, não é? Certo. Eu tenho que saber o Know Your Currency, não é? De onde é que vieram estas moedas, não é? E, portanto, é essa a reconstrução da história. Ou seja, o Pedro, se tiver um bilhão equivalente em euros, tem que conseguir mostrar qual foi há 10, 15 anos quando investiu o seu primeiro euro e como é que esse primeiro euro se transformou num bilhão, não é? Portanto, é... Ou seja, temos que conseguir... O truque é entrar-se nos pontos e sair antes da gente. Pá, fácil. E depois, falas com o RIC, vai dar-te mais 999 milhões. Mas é por isso, é super fácil reconstruir essa história. Já fizemos isso para alguns clientes nossos e é super fácil. Se há um ciclo onde é fácil reconstruir isso. Estamos, atenção, eu repito, estamos sempre a falar de pessoas que atuaram bem, de boa fé, é sempre desse tipo de pessoas e de clientes que estamos a falar. Compraram barato e venderam caro, basicamente, fizeram isso. E alguns não venderam, não é? Certo, não venderam. E alguns só compraram, não é? E alguns só compraram. Na verdade, há muita gente que comprou e que viveu sempre estes anos no dark side, não é? E agora está farto, não é? Está farto, não é? E quer ser uma pessoa normal, não é? Quer ser tratado com a riqueza que tem, não é? E ter o tratamento das outras pessoas que é exatamente o mesmo riqueza no mundo real. E eu acho que essa ponte nós vamos fazê-la muito bem, não é? Acho que isso só por si já é uma vantagem brutal. Já é uma vantagem. Acha que por aí não podem ter alguns desafios, parte de reguladores? Porque eu estou a crer que outros bancos não recusavam negócio a empresas de cripto ou a pessoas que tinham cripto porque queriam, não é? Era porque de alguma forma tinham ali problemas ou algumas dúvidas, não sei. Nesse sentido, como é que vocês... Porque vocês estavam a dizer que era uma das coisas, era de ser cripto-friendly. Sim. Ou dos negócios. Como é que pensam resolver isso? Eu vejo, vão ver, naturalmente que eu não me esforcei muito ainda a tentar interpretar porque é que os outros bancos não são cripto-activos, mas já me esforcei um bocadinho, não é? Se quiseres, eu dou-te a resposta, António, que é simples. Não, não preciso, nem faz, nem, enfim. É porque dá trabalho, é só essa... Eu acho que tem que ver, não só, eu concordo, Ricardo, não é só dar trabalho, é de facto formar as pessoas, não é? Sim. O upskilling, o upskilling de um banco... De um novo mercado. Não, mas de um banco grande, não. O upskilling das pessoas, de um BCP, de um novo banco, de uma caixa geral de depósitos para trabalhar com este tipo de ativo. E é um custo absolutamente gigante. Por aquelas pessoas preparadas para perceber o flow de cripto, a interpretar as dinâmicas das passagens nas loads, os ICOs, as saídas, os não sei o quê. É complexo. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Nós somos um banco pequenino, estamos a fazer isto com meia dúzia de pessoas e essa meia dúzia de pessoas já anda há um ano a ser treinada para fazer isso. Nós estamos agora a dar formação, estamos a dar 60 horas de formação a toda a gente, a todas as pessoas do banco. E tem certeza que muitas delas houve o Pedro Febreiro a falar e no final sai de lá com imensas dúvidas. E para, de facto, ficarem formadas nós temos que repetir esta formação todos os anos porque é muito complexo. Portanto, eu honestamente, eu penso que não tem a ver com o regulador. O regulador o que quer é que os bancos apliquem as regras da AML que devem aplicar e as VASPs apliquem as regras da AML que devem aplicar. Devemos trabalhar em conjunto. O Ricardo sabe que se trabalhando em conjunto é que se complementa esta cadeia de valor. Eu tenho a certeza que o Bison Bank tem uma área de compliance absolutamente fantástica. Tenho extrema confiança na minha área de compliance. Agora, são pessoas que já estão a trabalhar com clientes profissionais de ativos virtuais há algum tempo. Já ganharam essa experiência. Tiveram a humildade também de estudar. E entendo que não seja fácil este tipo de negócio entrar nos outros bancos. Entendo essa dificuldade. Eu acho que não é tanto os outros bancos rejeitarem. Não quero este negócio. Não vejo isso dessa forma, honestamente. Eu posso até comentar. Na quarta-feira, um jornalista colocou-me essa questão diretamente. Se os outros bancos rejeitaram a abertura de contas a um conjunto de VASPes em Portugal e se o Bison Bank rejeitou ou não rejeitou ou se abriu ou se não abriu. Eu disse, eu não posso dizer quem é que é cliente do Bison Bank, mas eu diria que talvez possa afirmar que algumas VASPes são nossas clientes hoje em dia. Mas gostava de dizer o seguinte. Os bancos têm sempre a prerrogativa de rejeitar contas. Se os indícios de quem está a fazer o processo de onboarding forem negativos, ou potencialmente negativos, eu devo rejeitar a abertura dessa conta. Agora, devo rejeitar a VASPes? Não. Devo rejeitar a quem tiver esses indícios. Se for uma VASP, é uma VASP. Se não for uma VASP, não é uma VASP. Portanto, se me perguntarem, mas eu vou abrir conta a todas as VASPes que quiserem abrir conta comigo? Claro que não. Não, mas aí a falta de vontade de filtrar é que... Mas não é por ser VASP. Exato. Infelizmente, os outros bancos é só por ser VASP. Não é por ser VASP. É porque, na verdade, e hoje em dia, como também penso que sabem, o Ricardo Sabrado certamente, nós hoje já temos empresas de compliance em cima do Web3 que só verificam a qualidade de VASPes. Portanto, algumas... Eu tenho empresas de compliance que estão muito a verificar a qualidade dos ativos virtuais e das wallets, etc. Agora já tenho algumas que se dedicam exclusivamente a verificar atividades de VASPes, não é? Portanto, e nós, bancos, que trabalhamos sempre com estes parceiros todos, de facto temos que ter as ferramentas corretas para fazer o que fazemos também no mundo tradicional. E devo dizer o seguinte, quero dizer, só alguém com absoluto desconhecimento do que é que é a AML em cima de blockchain é que consegue afirmar que é mais difícil fazer a AML em blockchain do que no mundo tradicional. Zero. Não é nada mais difícil. É muito mais fácil. Porque eu na blockchain não posso mesmo esconder nada. Está lá tudo. Sim. Não é? Está lá tudo. Sim, ou se tentar esconder, isso também é visível. Também é visível, exatamente. Se usar um blockchain ou algo do género. Mas mesmo assim... Se calhar, é uma pergunta que eu estava para deixar mais para daqui a um pouco, que é, pá, eu quero ser cliente do Bison. Quando é que vocês aceitam o Monero? Nós não vamos aceitar o Monero tão cedo, por esta razão principal que eu disse. Talvez a próxima moeda que nós consigamos adicionar, talvez seja uma stablecoin qualquer, uma STC talvez a próxima. A partir daí eu não tenho, não tenho, quer dizer, nem sequer ponderámos. Porque nós temos, no outro dia, alguém me perguntava, pá, mas isto demora, não se esqueça que eu obtive a minha licença em Abril e só lançámos ao público agora em Janeiro, não é? Portanto, quase um ano depois, não é? Quando se lançam estas coisas em um banco, tudo tem que estar preparado, não é? Eu não posso deixar detalhes para trás, tem que testar tudo, tem que testar as coisinhas todas, depois as integrações. Portanto, nós, além de lançarmos agora com estas duas moedas, queremos também agora estabilizar o processo, não é? E assegurar que corre tudo bem. Quando nós sentirmos que estabilizámos bem o processo de onboarding, o processo de conhecimento deste novo tipo de clientes, da própria dinâmica de Bitcoin e Ethereum, a partir daí entrar em outros ativos vai ser mais simples. Tenho que eventualmente encontrar, enfim, tenho certeza que existirão muitos, ainda não perdi esse tempo e qualquer um de vocês me recomendaria já um, mas encontrar uma espécie de um índice, não é? Que me diga o ranking dos vários ativos virtuais para eu poder, pelo menos, ter uma referência e dizer, olha, eu terei sempre o top 5 ou o top 10 daquele índice, não é? Só para ter como uma referência, tipo, o que é que eu tenho, não é? Para não ser, eu acho que vai ser fácil encontrar esse benchmark e depois essa decisão... António, posso fazer uma recomendação que nunca ninguém vai fazer? Claro. Isso é mesmo uma recomendação que nunca ninguém vai fazer. Pá, podem-te recomendar, sei lá, CoinGeeks da Vida, Portfolio Trackers, podem-te recomendar tudo e 30 pelo menos. Há uma coisa que pouca gente vai recomendar, que eu acho que é o mais óbvio, que é abres o Etherscan, vês os top tokens no Etherscan, que são os do Ethereum, pá, que são os maiores. Vês, filtras as stablecoins, tiras as stablecoins que vires e vês os maiores no Etherscan e tens aí a tua verdade. Basicamente. Ah, mas e não está-me onerro, não conta? Sim, 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 eu estou a falar para o Ethereum. Mas aí é só para tocar-nos da Ethereum é que isso funciona. Sim, 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 eu estou a falar para tocar-nos da Ethereum. Sim, isso tem muita falha. Tem que ser um no top 10 que esteja-me onerro, pá. Claro. Lista de moedas, proof of work. Exato. Em condições. Sim, e eu acho que a pergunta do Pedro também depois, até pode-se deixar para outro programa, mas ele estava a perguntar porque vai bater na questão do não conseguires rastrear a origem das moedas. Exato. E aí cabe ao cliente provar que realmente aqueles moneros vêm de origem legítima e não ilegítima. Pronto, mas isso é sempre para o remover. É muito mais pesado. Ricardo, isso é sempre um tema que eu tenho sempre que dizer isto de forma clara. Quer dizer, se eu, naquele exercício de contar a história que eu falei há bocadinho, se eu chegar a um ponto onde eu não consigo contar a história, esqueçam. Certo, exatamente. Exatamente. Porque esse risco não é possível ser tomado, não é? Sim, claro. É preferível nesse tema, então eu reduzir o scope e se calhar não transferir o bilhão que tenho, mas transferir os 500k que tenho, não é? Sim. Mas eu tenho a história, não é? E é possível construí-la. Porque isso é aquela camada onde não há volta a dar. Quer dizer, esta reconstrução... Estou a pensar, há sítios em que construir a história é complicado. Por exemplo, com a falência da criptópia, que era uma excedência que nem era regulada. Há de haver pessoas que têm moedas que vieram dessa excedência e não têm como justificar que vieram de lá. Simplesmente foi aí e fechou. Então, se essas moedas vieram da excedência, tens aí a tua justificação. Vieram da excedência. Mas isso também depende das moedas, não é? Se for moneda ou não, se for bitcoin... Se não as perdeste... Ou se foram minadas, também consegue... Eu acho que se consegue perceber que passaram por lá, pão. Exato. Exatamente. Sim. É complicado, mas... Eu não vi todos. Eu não vi todos. E não sou a pessoa mais especializada para falar convosco sobre este assunto. Mas nós já fizemos alguns caminhos com alguma complexidade. Agora, sempre, por exemplo, tivemos um caso em que a pessoa até já tinha encerrado a sua conta numa determinada exchange e nós próprios ajudámos a contactar novamente essa exchange e a pedir extratos de quando essa pessoa esteve lá a conta. Por exemplo, hoje estava a almoçar com um amigo meu também sobre este tema e ele próprio me disse, para o António, isso que me estás a dizer faz todo o sentido. Eu próprio vou começar a pensar na minha história e vou começar a construí-la no Excel. Porque faz todo o sentido isso que estás a dizer. Porque esta pessoa já tem cripto há tanto tempo, não é? Que já não tem noção do tudo o que aconteceu na vida dele. E, de facto, faz todo o sentido. Hoje saiu com essa encomenda do meu almoço. Quer dizer, também há de abrir conta no banco, mas o objetivo nem era abrir conta. Era ele próprio tentar ter um mecanismo de ele conseguir contar essa história. Sim, perceber o que é que seria necessário e como é que lá chegaria. Para vocês pensarem comigo, não é? E pensem sempre que ter um banco ao lado é passar para, ou é deixar de estar no dark side, não é? Portanto, pensem sempre que contar esta história é necessário, não é possível. Senão continuaremos a estar no dark side, não é? Portanto, esta história é fundamental. E nós queríamos fazer este caminho com toda a gente que queira passar para o lado do dark side. Porque se pensarmos dessa forma, vocês vão entender, penso eu com relativa facilidade, que é absolutamente essencial esta peça. Que esta peça é absolutamente essencial e que faz algum sentido. De outra forma, concordo com, eu não sei se o nome é Kiko, mas é o que eu vejo que concordo com o Kiko. Nesse caso, seria aportar um conjunto de riscos totalmente desmesurado para os bancos e para o mundo, não é? No fundo era injetar no limite um conjunto de liquidez no mundo que é ilegal, não é? Portanto, isso não, 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 não. Quer dizer, somos totalmente, estamos totalmente desalinhados com essa possibilidade, não é? Com essa visão, claro. Tenho mais uma questão, se calhar, relativo ao artigo do Bison no Jornal de Negócios. Por isto, achavas que era necessário mais de regulação em criptomoedas. Que tipo de regulação é que estavas à espera de ver? Ou que achavas necessária? Olha, a minha resposta assenta num princípio muito simples e eu já o referi aqui. Eu quero que o mais depressa possível o ecossistema deixe de ser ecossistema e passe a estar totalmente integrado no sistema, não é? E o sistema hoje, não é? O mundo real hoje vive com elevada regulação em contextos semelhantes. Eu não tenho o número à data de hoje, mas a última referência que tenho é talvez de abril do ano passado. E em abril do ano passado existia um volume diário de trading de cerca de 100 bilhões de dólares. Pá, 100 bilhões de dólares a ser tradado, não é? Todos os dias é muito dinheiro. É muito dinheiro. E neste ecossistema dos 100 bilhões de dólares, há muita gente que não faz puta ideia de quais são os riscos que está a tomar. E por consequência há muita gente que está a tomar benefício dos riscos das pessoas que não sabem que estão a tomar esse risco. Deixa-me só clarificar, quando tu dizes os riscos, estás mais a falar de uma cena do género. É pá, vou deixar as minhas moedas aqui nestas redes, porque isto é tipo um banco. Estou a falar do mercado secundário, Pedro. É isso? Estou a falar do mercado secundário, que é comprar, comprar, vamos ver, eu já disse que sou de CEI, o meu irmão e a minha família mais direta estão em CEI. E um dia deste, o meu irmão, que não fazia ainda a mínima ideia, que eu já estava envolvido nos criptoativos, ligam-me a dizer que ouvi-lhe lá falar no café de alguém que acha que era bom negócio comprar bitcoins. Eu, ops, espera lá, espera lá. Isto no mercado tradicional tem um nome, não é? Quando ouvires isto, vende. Porque está para esperar qualquer coisa. Portanto, o mundo tradicional já passou por tudo isto, não é? Portanto, e o que eu sinto que temos falta é exatamente a proteção do consumidor menos atento, não é? E nós podemos dizer que há excesso de regulação para um conjunto de coisas no mundo financeiro real. Mas há uma coisa que eu também tenho que afirmar, é que se há algo que esta proteção quer fazer, é a proteção do cliente final, do consumidor. E nós devemos assegurar que fazemos esse trabalho. Eu estou sempre a dizer, eu fiz os tremos podcasts há duas semanas com um convite que recebi de um grupo novo da Universidade Católica do Porto, que estão agora a lançar umas coisinhas e me convidaram, e eu disse-lhes isso para todos, sempre disponível para tudo o que vocês quiserem fazer, porque nós temos mesmo que fazer um esforço para comunicar, para passar conhecimento às pessoas, porque é muito importante. Se nós não, se só formos nós a fazer, hoje o regulador não o está a fazer. E o regulador aqui não é só... Mas tu quando falas já em regulação, nesse sentido, o que é que terias a imaginar? Eu vou ter... Seria o quê? Dias melhor o que eu estou a dizer. Por exemplo, eu vou estar vendo exemplos reais, mas não necessariamente concordar mais ou menos com este exemplo, só estou a dois ou três exemplos reais que hoje acontecem no mundo financeiro. Por exemplo, o best execution. Best execution. Best execution é obrigatório no mercado de ações e obrigações no mundo real. O que é que é best execution? Best execution é a garantia que um intermediário financeiro tem que dar a um cliente, que quando executa uma ordem que ele dá e entrega o resultado dessa ordem ao melhor preço de mercado. Ok? Bom, isto percebe-se logo o que é que eu estou a dizer. Quer dizer, qual é que é o modelo de negócio que nós temos hoje em criptoativos? É, eu vou comprar ao liquidity provider mais barato, ponho-me um spread e põe ao meu cliente. Bom, isto não é best execution nenhum. Ok? Isso até é uma fonte de liquidez. Não é best execution, não é? Portanto, eu não estou a dar ao cliente o preço mais baixo que há no mercado. Eu, intermediário financeiro hoje, em equity e em bônus, sou obrigado a entregar o valor mais baixo que tiver no mercado e tenho que demonstrar, tenho que mostrar aos meus auditores cada ordem que eu executei, entreguei ao meu cliente o preço mais baixo que eu encontrei. Ok? Mas aí também é uma questão mais até de infraestrutura que ainda não permite esse tipo de... Não, não, não. Não é verdade. Não é verdade. O Ricardo, conceptualmente é tudo possível. Quer dizer, eu posso me ligar, por exemplo, o meu parceiro, o meu parceiro, que é um banco, trabalho com 15 liquidity providers e a minha entrega em best execution, por exemplo. Enfim, não querendo ser pedântico, mas estás a assumir que um desses 15 liquidity providers tem o melhor preço no mercado. Não, mas não me interessa, Ricardo. Eu estou só a dizer, conceptualmente, é possível, não é? Sim, eu concordo, mas isso era também o que eu estava a dizer, que é, ligando-te a vários liquidity providers, consegues ter uma garantia de que estás a ter um preço melhor agora. Mas a regulação... Em termos absolutos, pode não ser o melhor preço do mercado. Por exemplo, a regulação pode dizer assim, todos os intermediários de cripto têm que se ligar a mais do que um, ou a mais do que cinco liquidity providers, sendo que têm que ter estes três obrigatoriamente, por exemplo, que são, por exemplo, os três mais líquidos do mercado. É isto que a regulação pode fazer. Por exemplo, o preço. Tu fazes uma compra qualquer de um security num banco, eu tenho que te dar todo o breakdown do custo da tua compra ou venda. Qual foi o preço? Qual foi a comissão que pagaste, os impostos, não sei o quê. E, epá, eu já fiz transações em algumas váspias que eu nem vejo o preço, nem vejo quanto é que aquilo que me custou. Certo. Não consigo, e nem consigo reconciliar depois o valor que me foi devitado na conta com aquilo que realmente eu recebi. Epá, e não consigo ver porquê. Porque ninguém é obrigado a dar-me este breakdown. A lei tem que obrigar. A lei tem que obrigar os intermediários a dar este serviço mínimo aos consumidores. Porque não são todos profissionais como vocês, não é? Todos são. Portanto, o consumidor menos atento, que também gosta de fazer as experiências, tem que sentir que, se eu fizer algum disparate, a tal coisa para poder conhecer é para cuidar-se. Por exemplo, eu prometi três exemplos, vou dar um terceiro exemplo. Cada vez que eu faço o onboarding de um cliente, e vocês se vierem a ser clientes nossos, vão falar isso. Nós somos obrigados a fazer uma coisa que é a filagem do cliente. Ou seja, o cliente está a filagem do cliente. Com a experiência que ele tem, é compreendendo os produtos financeiros. António, desculpe, mas acho que o som piorou aqui um bocado. Desculpe, António, podes voltar à explicação. O terceiro exemplo, sim. O terceiro exemplo é aquilo que, enfim, nos bancos tradicionais também somos obrigados e bem a fazer, não é? Que é, e estava a dizer que se vocês abrirem conta no banco vão perceber isso, que é a perfilagem da experiência do cliente em produtos financeiros. Ou avaliação da experiência do cliente em produtos financeiros. Onde vocês vão ter que responder a um questionário que dizem se já compraram derivados, se nunca compraram derivados, se compraram quantos é que compram por mês ou por ano, se já compraram ações, se já compraram obrigações, se já compraram warrants, se já compraram não sei o que, não sei o que. Para quê? Para, no final, o banco perceber que tipo de habilitação é que vocês têm para comprar determinados ativos e os que vocês não têm habilitação ou nunca tiveram experiência, nós não vamos vender. Somos proibidos. Sim. Portanto, o banco, o cliente tem que demonstrar que tem essa habilidade, que tem essa experiência. Naturalmente que, por iniciativa dele, ele pode sempre dizer, ok, porque alguma vez tem que ser a primeira, não é? Portanto, se nunca fiz nada, um dia tenho que experimentar, não é? Portanto, o cliente pode dizer, olha, eu nunca comprei, mas tenho, estudei, não é? Estou preparado e responsabilizo-me por esta compra. Pronto, ok, muito bem, a partir daí ele já ganhou experiência e no próximo questionário já pode dizer, eu já comprei e vendi ações. Mas todas estas matérias, que passam um bocadinho ao lado do cidadão comum, que não as percepciona, isto é a regulação que existe hoje no mundo financeiro. E a regulação para quê? Para a proteção do investidor, para a proteção do cliente. E esta regulação, para mim, é absolutamente essencial, porque eu estou muito convencido que muito do que aconteceu nos três eventos dos últimos meses do mundo, tem que ver exatamente com esta falta de proteção do investidor. E eu tenho certeza que vocês têm amigos que perderam a minha senhora, perderam a minha senhora que nem sabiam muito se eles estavam em risco e que o podiam perder. Portanto, esta camada regulatória é absolutamente essencial para este mundo. E depois outras questões de governo, aliás, penso que todos... E no sentido de reservas, têm planos de ter alguma forma de prova de fundos? Não, porque nesse sentido da regulação, de proteger o cliente, também é importante se vão entrar e fazer a ponte, que o cliente também consiga ter alguma forma de verificar que o banco realmente tem os fundos que eu lá depositei ou que eu comprei, não é? Sem dúvida. Em última instância foi o problema da FTX, nem era o problema... O banking não estava lá, não é? Não, é que a FTX tinha outros problemas, não é? Sim, além desse. Mas atenção que quando vocês falarem comigo, assumam sempre o pressuposto que eu só sei coisas muito simples, não é? E quando eu falo dos problemas da FTX, estou a falar de coisas mesmo realmente muito simples, mas que depois fazem a diferença. Quando se lê que a FTX nem sequer fazia reuniões do Conselho de Administração, que isto parece uma coisa super, super simples, na verdade, mas na verdade tem uma importância brutal na vida das organizações, porque é uma empresa com um volume de transaccionalidade tão grande, tão grande, tão grande, que obviamente tem que ter um governo, não é? E tem que ter um governo, não pode estar personalizado numa única pessoa. As decisões que são tomadas no banco e na base em digital assets não são tomadas só por mim, são tomadas por um colégio de pessoas que temos que decidir sempre favoravelmente a uma ideia. Portanto, naturalmente, quando nós não cumprimos o que é o governo mínimo das sociedades, tem tudo para dar errado, não é? Tem tudo para dar errado. E isto também é regulação. Isto também é regulação. Mas esse tema é muito simples. Para nós, nós vamos tratar os ativos virtuais de clientes como tratamos os valores mobiliários, não é? Ou seja, nós não há como usar valores mobiliários em benefício do banco. Portanto, são do cliente e estão segregados a favor do cliente. Portanto, nós não vamos colateralizar coisas de clientes em benefício do balanço do banco. Que vão estar totalmente segregados do balanço do banco. Eu vou conseguir demonstrar isso sempre, bom, pelo menos anualmente, através dos nossos auditores. A base em digital lá se diz que é uma sociedade anónima, não é uma sociedade por cotas, porque é uma sociedade anónima. Tem conselho de administração, tem um auditor e vai ter contas certificadas todos os anos. Portanto, e os meus ativos vão seguramente aparecer fora do balanço e visíveis ao olho de qualquer consumidor. Portanto, nós vamos, mesmo não sendo obrigados, nós vamos usar na base em digital lá se é exatamente o mesmo modelo de governo que nós usamos no banco, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Não é por nada, é porque nós acreditamos que temos que ser assim by design, não é? Temos que ser assim by design. Eu tenho aqui mais uma pergunta, se calhar, para irmos terminando. Como é que imaginas o mundo de cripto e a sua interação com os bancos daqui, vamos pensar, daqui a 20 anos? Achas que é possível eu ir, por exemplo, ao Valcão da Bison e depositar cripto como se estivesse a depositar a Pietro, a depositar euros? Há 20 anos é muito tempo, pá. Há 20 anos é muito tempo, maldito. Em termos de operacionalidade, não sei se vês algo muito diferente. Há 20 anos, não sei se estou cá eu. Já cá não está ninguém. Então, se calhar, como é que imaginas a interação dos bancos com as criptomoedas daqui a 5 anos? Nos próximos anos, pá. Nos próximos anos. Eu, na verdade, vejo aqui duas coisas, dois caminhos interessantes. Primeiro, eu acho mesmo que o mundo da banca vai mudar. Vai obrigatoriamente mudar. Acho que vai mesmo mudar muito. Nos próximos 5 a 10 anos vai mudar muito. Nós olhamos para os bancos clássicos e hoje temos a perceção que eles fizeram todo o caminho da digitalização, mas é uma perceção muito vista de fora, não é? Se eu entrar lá dentro, eu percebo que a maior parte dos bancos não acompanhou esse processo de digitalização lá dentro. E certamente ainda estão muito arcaicos. Muita gente para processos que hoje já podem ser todos altamente digitais. É um caminho. Não é fácil também fazer. Eu sou mais das áreas de transformação do que das áreas financeiras. Já tive muitas experiências de transformação dentro dos bancos. E sei o quão difícil é fazer esse caminho, mas ele vai ser inevitável. Porque os bancos novos, os revolutos desta vida, que continuam a dar prejuízo, vai da bem, não é? Continuam a dar prejuízo, como sabemos. Vocês talvez não me consigam dar nenhum exemplo de um banco digital novo que vinha lucro e dificilmente encontram um banco tradicional velho que dê prejuízo. Agora, os novos bancos que ainda não dão lucro, naturalmente têm os seus processos totalmente digitalizados. E os velhos bancos que ainda dão lucro têm muito poucos dos seus processos digitalizados. E este desequilíbrio vai ter que trazer uma alteração conceptual nos próximos anos, obrigatoriamente. Eu estou convencido de que nos próximos 5 a 10 anos isso vai acontecer. E, enfim, eu gostava muito que os bancos portugueses dessem também esse salto qualitativo. Mas também se não derem, alguém vai dar esse salto por eles, não é? Portanto, há de aparecer provavelmente um gigante que um dia destes entra em Portugal e faz um pressing para ganho de mercado. E isso é uma coisa relativamente simples. Isso só não aconteceu ainda porque Portugal não é um mercado atrativo para bancos gigantes. Porque senão já o tinham feito. Portanto, essa é a primeira nota, não é? Os próprios bancos, eles precisam, eles têm muito trabalho para fazer antes de pensar na adoção de criptótipos. Depois, hoje se olharmos para os bancos, para os novos bancos, não é? Os revolutos desta vida, percebemos que um ativo virtual lá é como o euro ao dólar, não é? Portanto, qualquer pessoa que tenha conta no revoluto pode comprar bitcoin, vender bitcoin, comprar dólares, vender dólares, comprar apples e vender apples, não é? É indiferente. Portanto, é um supermercado de coisas com uma facilidade de chegar lá absolutamente fantástica. Portanto, aquilo que vai ser o caminho dos novos bancos é absolutamente simples de responder. Claro que eu daqui a cinco anos vou ter isso perfeitamente integrado naquilo que são os bancos que estão agora a nascer. e que vai ser muito facilitado, eu acredito que a nova legislação e regulação dos criptótipos também venha trazer um pouco mais de suporte aos bancos clássicos e o MICA, que há de estar por aí a nascer, penso que vai trazer esse conforto também para alguns bancos que estão ali ainda, vou ou não vou, o que é que vem lá, o que é que não vem, etc. Quando há muitas das questões que estavas a levantar em termos da regulação de proteção dos criptos... Sem dúvida, sem dúvida. O MICA é uma peça absolutamente essencial. Eu só tentei simplificar. Quando falamos em MICA e o MICA é logo uma coisa... A pessoa fala em MICA e já ninguém tem vontade de fazer nenhuma pergunta a seguir, não é? Porque pessoas acham logo que o MICA é uma coisa complexa e eu gosto sempre de falar de exemplos mais reais associados àquilo que é a real proteção das pessoas. Assim que todos percebemos melhor o que é que é isto da regulação. Portanto, voltando ao tema, eu acho que os bancos novos vão fazer esse caminho de forma tranquila. Os bancos mais pequenos também vão fazer essa adoção de forma mais tranquila. Assim que tivermos regulação que suporte essa atividade. Os bancos maiores, eu penso... Se eu tivesse que dizer que tudo acontece entre o quinto e o décimo ano, eu diria que os bancos maiores iriam permitir essa adoção no décimo ano. Porque é mais complexo. Portanto, desde o upskilling até o downsizing, até a transformação do processo. Enfim, há um conjunto de coisas que vão ter que acontecer em paralelo e até lá. Não tem nada a ver com o entendimento do ativo. É mais do que isso. A complexidade é maior do que isso. Tem que fazer uma apagreira à infraestrutura. Exato. É todo o pessoal. E à cabeça, que é o mais difícil. Exato. Mas até lá, enfim, eu acho que esses cinco anos até lá são porrares, não é? Porque o Weizenbank também precisa agora de algum tempo sozinho, não é? Como diz, isto sempre para crescer, é sempre bom. Pronto, eu aqui da parte do Weizenbank penso que não tenho mais perguntas. Meus caros, tem mais alguma pergunta para fazer ao António? Pisadeio. O clássico. Esse é o próximo. António, nós aqui costumamos perguntar aos nossos queridos convidados quando é que foi o pisadeio deles? A primeira vez que gastaram cripto em alguma coisa, físico ou não? Posso nos contar o teu caso tenha existido? É pá, olha, eu nunca comprei nada que eu possa dizer comprei com cripto, não é? Nunca tive cripto suficiente para poder dizer, olha, esta já foi comprada com cripto. Talvez possa dizer a experiência de, talvez o que é que pode ser mais interessante? De começar a perder dinheiro em cripto, por exemplo. Acho que é sempre uma experiência que releva, não é? É uma forma de gastar. É aí que nós sentimos que estamos mesmo no mundo real, não é? Quando começamos a perder também dinheiro e eu também tenho dito sempre isto, a maior parte das pessoas, porque eu faço sempre um trabalho gigante de proteção do pequeno investidor e às vezes as pessoas criam a sensação que é muito fácil ficar super ricos em cripto ativos e a maior parte das pessoas que eu conheço que de facto têm alguma riqueza em cripto ativos começaram não há muitos anos, não é? No tempo em que de facto quase ninguém ainda sabia o que é que era o Bitcoin e de facto dessas pessoas multiplicaram muitas vezes o valor do seu investimento e hoje, quer dizer, o Bitcoin pode cair 50% e eu continuo a ganhar dinheiro, portanto, e agora, quem entrou nos últimos 5 anos não é assim, não é? Provavelmente entrou muito alto e está a perder muito dinheiro e se calhar nunca mais vai recuperar o que investiu, como nas ações, não é? Nas ações é assim, quantas pessoas é que entraram nas ações, compraram lá de cima e, de repente, a cotação... Nas bolhas das dot-coms e afins... Nunca mais recuperaram, este mundo é mesmo isso e isso eu experienciei, portanto, eu fiquei um pouco mais ativo depois de 2020, não é? Portanto, já passei por vários picos. mesmo assim, eu tenho sempre o hábito de comprar... Eu só tenho o Ether neste momento, não tenho sequer Bitcoin, mas tenho sempre o hábito de comprar um bocadinho todos os meses, mesmo a cair, continuei a ter esse hábito e acredito quer dizer, eu aqui, eu acho que me recordo, quer dizer, se disser algo disparado, Pedro corrige-me, quer dizer, mas eu ouço muito as palavras que o Pedro me dizia no início desta jornada, que é, isto é long-term, não é? Quer dizer, isto é long-term, para quem, 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 quem acha que compra hoje para enriquecer amanhã, esquece-se, isso não existe. Enganado. Portanto, é long-term. Enganado. Enganado errado. E por isso é que eu não posso dedicar 100% do meu salário para comprar ativos virtuais, tenho que, se calhar, tenho que dedicar 1% ou 2%, não é? E já não é nada mau. E já não é nada mau, não é? Do meu salário, mas tu faz de conta que fui ao casino e gastei, comprei e fica lá, não é? Fica lá. E as pessoas têm que perceber que é tão fácil ganhar dinheiro como perder. Exato. Quando se elucidarem disso... No curto prazo, Ricardo, no curto prazo. Sim, sim, no curto prazo, é só isso que eu quero dizer. Porque, vamos ver, eu em abril, maio, há um ano atrás, investi 2.500 euros num PPR de ações. Tu perdeu 60% no PPR de ações, não é? Ela não passa. Portanto, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. O mercado secundário, são pessoas que estão por trás do mercado secundário e se calhar nos ativos virtuais até estão mais do que pessoas, se calhar estão roubando. Pois, nunca vimos essa na capa dos preços. Os PPRs estão a descer 60%. Aliás, eu vou-vos até confessar uma coisa, eu sei que também vocês nunca mais me vão convidar porque eu falo muito. Isso é bom. Há um, também há, enfim, foi nos últimos, no último ano e meio, quando foi lançado o primeiro ETF nos Estados Unidos, onde foi aprovado, não é? Porque eu vi o mundo, o mundo, o ecossistema cripto super animado. Mas a falar do ETF de futures de Bitcoin. Sim, sim, sim. Certo. Quando foi aprovado, não é o primeiro? Eu vi o ecossistema, estou super animado, isto é um passo gigante para o ecossistema, espetacular. E eu, as pessoas que falaram comigo, não consigo entender como é que esta gente está toda contente. Porque a partir do momento que eu criei um link entre este ecossistema e o mundo real, eu passei a estar indexado à dinâmica do mundo real. Totalmente indexado. E vocês vão ver, e façam essa análise, e Pedro, que tens assim para alguma curiosidade em olhar para estes sistemas, vocês vão perceber a dinâmica do ETF. E eu aposto em minha vida que quem determina as variações do ETF não são as variações do underline, mas são as variações do mundo real. Do resto do mercado. Sim. Nós temos a dizer, em alguns episódios, que cada vez temos o preço do Bitcoin e o mercado cripto mais correlacionado com o mercado tradicional. Exatamente. Exatamente. E eu tenho, epá, eu não consigo provar isto cientificamente, não faço essa análise. Eu tenho quase a certeza que quem determinou esse momento foi aquela primeira aprovação daquela primeira ETF nos Estados Unidos, que passou a possibilitar ao mundo real uma exposição direto ao mercado cripto. E isso... Sim, e muitos dos que estão na bolsa, não é? Ao mesmo tempo passaram a também estar neste mercado. E no fundo, o que eles fizeram é de um lado vão fazer no outro. Mas isso é apenas porque os ETFs até agora foram aprovados com o Settlement em dólares. Portanto, pá, concordo 100%. 100%. É por isso que não há ETF em Monero. Portanto, não quero. Olha, mas é também é por isso que Monero este ano, contra tudo e contra todos, tentado a subir. Para dar a volta. Olha, António... Vamos, portanto, Monero. Vamos, portanto, Monero. Obrigado por teres disponibilizado para veres que há a tática, para falar-nos do Bison. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do episódio e nós gostámos de estar a conversar contigo. Achas que houve alguma coisa que ficou por falar? Não, acho que falámos tudo. É um gosto imenso. Mesmo genuinamente, não só porque acabamos de noçar a Guaz em Digital Assets, mas porque eu gosto também muito de contribuir. Já disse isso várias vezes ao Fred e ao Pedro. já me deram tanto, o ecossistema já me deu tanto, que eu sinto-me na obrigação de agora ser mais um agente de transmissão de conhecimento. Portanto, sempre que, como eu disse logo no início, sempre que acharem que não tem contexto, matéria, convidados, porrares, pá, chamem-me e eu ajudo-me a fazer o podcast. Foi um gosto imenso estar aqui. Obrigado ao Pedro também por me ter desafiado nesta. Claro. Eu acho que, pá, as coisas boas disso é a gente trazer cá toda a gente, basicamente, porque... Sim, e só para concluir, porque eu acho que uma coisa que tu disseste que é grande verdade é, pá, quer é malta, quer ou quer não, gostemos de mais ou menos, pá, o setor tradicional vai adotar cripto e não vai adotar cripto à nossa maneira, vai adotar cripto à maneira que eles acham que é correta. E não tem mal nenhum nisto, eu não vejo mal, absolutamente mal nenhum nisto. Acho que é mais oportunidade e mais players no mercado, tipo, pá, portanto, é muito... Vejo isso como muito mais positivo, com olhos muito mais positivos, mas tipo, 100 vezes mais positivo do que, por exemplo, o ETF, que estamos agora a falar. Portanto, pá, estou super aboliço nisto. Pá, acho que vai correr super bem. Eu espero um dia vir a usar o Bison para pagar assinas em cripto. Exatamente. Não, é ao contrário, pá, é ao contrário. Os Azerbaijans vão para pagar em euros. Em euros, exato, exato. Pensem na ponte, não é? Pensem na ponte. Eu brevemente vou ter um cartão de débito disponível. O cartão de débito vai ser o que as pessoas quiserem. Se tiverem de cripto a suportar na sua ponte, eu vendo cripto e passei a ter euros, mas eu vou pagar no mundo real. Não, eu vou pagar no mundo real com euros. Eu, na verdade, porque é que eu tenho que convidar o comerciante a aceitar cripto? Quando ele quiser aceitar, eu pago em cripto, não é? Mas se ele tiver em euros, eu pago-lhe em euros. Mas eu tinha cripto lá na origem, não tem problema. Eu faço esse... E converte-se para o cliente. Eu faço esse caminho. E esse caminho é que é altamente interessante, não é? E empresas que queiram receber pagamentos em cripto? Desculpa, Kiko? O serviço, ao contrário, uma empresa queira receber em cripto, não está no espaço. É igual, eu já tenho esses clientes nossos. Eu tenho um cliente que diz assim, olha, eu tenho um conjunto de entidades que me querem pagar cripto. Posso abrir aqui uma conta para receber pagamentos em cripto, claro. Sim, a mesma coisa ao contrário. Se tiverem clientes a quem queiram pagar com cripto, podem abrir uma conta para comprar cripto para pagar aos clientes. Já agora, falta perguntar isto. Quem quiser abrir conta no Bison, qual é o melhor processo? Bom, uma vez que aqui o contexto é cripto, o melhor processo neste momento é acederem ao site BisonDigital.com e lá tem um botãozinho com Book and Appointment. Nós, enfim, a pessoa pode logo escolher o nosso especialista e marcar real-time uma reunião com o nosso especialista de 30 minutos. O objetivo destes 30 minutos é explicar o nosso modelo, o nosso processo, como é que é necessário para abrir conta, etc. E no final do processo, se a pessoa tem que entender abrir conta connosco, vai receber um convite da BisonDigital para iniciar todo o processo de abertura de conta online. Sim, se faz sentido para a pessoa abrir a conta ou não, quais são os requisitos ou não. Exatamente. Muito bem. Nos próximos minutos estou à espera de receber um Book and Appointment. O episódio sai amanhã, portanto, caros ouvintes, daqui, bom, a BisonDigital.com, os links ficam na descrição e façam-se clientes. Olha, António, mais uma vez obrigado por cá ter estado. Caros ouvintes, obrigado por nos terem sido até agora, não se esqueçam de ter aquele gosto e seguir-nos nas nossas plataformas. E voltamos a estar cá para a semana. Adiosos. Um forte abraço, obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Um beijo de estar aí com vocês, pai. Um forte abraço, pai. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto